O festival começa no dia 19. O dia 19 é um dia bastante especial porque marca o quarto aniversário do Salão Brasil e é um dia duplamente especial porque também marca o lançamento de um disco pela editora do Jazz do Centro Club, pela Jack Records, que foi feito em parceria com a Associação Sons da Lusofonia e esse disco vai ser apresentado em primeira mão no dia 19 de outubro aqui no Salão Brasil pelas 22h30. O Convento de São Francisco é efetivamente um espaço privilegiado e é um novo espaço na cidade e nós não quisemos deixar de fazer com que o Jazz do Centro marcasse presença nesse novo espaço. O primeiro desses concertos é às 19h da tarde, na Igreja do Convento de São Francisco, quatro músicos de diferentes gerações. O Antunes é contrabaixista português e os músicos que ele convidou são São Augusto de Fernandes, pianista espanhol, o John Butcher, que é um saxofonista britânico e também o Roger Turner, percussionista também ele inglês. Depois o grande auditório do Convento de São Francisco recebe um dos concertos maiores do festival. É um concerto em que o Sandro Norton, guitarrista e compositor português, convida dois músicos grandes do panorama mundial, uma mais próxima de nós, a Maria João, cantora, e outro o Gary Burton, um vibrafonista. Trata-se de um concerto absolutamente imperdível. Na sexta-feira, dia 21, temos dois concertos, o trio de Meta Henriette, três noruegueses, liderados por esta jovem saxofonista, vem acompanhada pelo John Lindvald, pianista, e a Catherine Schott é violoncelista. E aqui no Salão Brasil vamos ter uma orquestra brasileira, chamada Orquestra Nomad, São 11 músicos em palco. O dia 22 é marcado por apenas um concerto, mas é um concerto verdadeiramente importante. É uma data única em Portugal, de um trio liderado pelo guitarrista Marco Ribot. O convite que o Jazz ao Centro gostaria de vos fazer é de facto que compareçam nestes concertos. Vai haver várias oportunidades de assistirem ao melhor do que é praticado dentro deste género musical a nível mundial. Toda a informação relativa ao festival pode ser consultada na página de Facebook do Jazz ao Centro Clube. venham fazer-nos companhiais. Ação!